Hum, o que vestir? O que vestir? São sempre as mesmas roupas! Peraí! Veja essa combinação de cores! Lindo! Quem diria que amarelo e rosto ficam bem juntos? Ei, ficou ótimo mesmo! Passa pra cá, por favor! Minha vez! Nossa, eu vou ficar maravilhosa com essa roupa! Obrigada, Emma! Não, é minha! Eu que encontrei! Emma, você me deu! Minha! É minha! Minha! Peraí! Vamos tirar a sorte no canudinho! É o único jeito justo! Isso! Peguei o canudo maior! Eu merecia! Peguei o menor! Beleza! Deixa pra lá! Vamos ver o que tem aqui debaixo! Hum, um balão? Como você vai comer isso? Bem, tenho uma ótima ideia! É só usar este alfinete! Opa! Tem alguma coisa dentro! Parece uma bola grudenta! É, cara! Parece bem pegajosa! Que azar eu ter tirado isso! Melhor ver o que está na minha bandeja! O que é isso? Bicho tóxico? Ah, é bala! Adoro bala! Ai, amei! Vou comer todas! Ai, amei! Vou comer todas! Nossa! É azedo! O quê? Olha só o que aconteceu com você! Você ficou roxa! Igual uma uva! Não, eu não quero virar uma uva! Tô roxa! Rosa mais verde! O que isso significa? Uau! Nossos refrigerantes favoritos! Só falta fazer uma coisa! Nada como um pouco de bolinhas! Vamos aumentar o nível dessas bolhas! Parece que tá rolando uma festa na minha boca! Esse sabor de maçã verde é o melhor! Esse copo tá parecendo delicioso! Hum! Um morango! Devíamos usar esse tipo de copos com mais frequência! Ei! Vamos destampar esses pratos e ver o que tem neles! Hum! O que é isso? Uma seringa gigante? Isso é bom demais! Experimenta aí! O que você tá olhando? Você se sujou toda! Desde quando você é tão porcaliona? Nem aí! Vou aproveitar a minha seringa! Sinto como se não te conhecesse! Bem, é melhor comer isso! Uma tigelinha e uma colher dourada! É assim que se come! Vou espremer meu doce dentro da tigela! Isso! Assim mesmo! Ai, que nojo! Pelo menos tenho boas maneiras! E agora vou degustar meu doce dourado! Uma delícia! É uma experiência única! Ah! Terminei! Estava delicioso! Vamos abrir juntas! Uau! Tudo parece delicioso! Espere! Eu ganhei um sorvete simples? Como assim? Não sei! Mas eu tenho esses globos incríveis! Beleza! Acho que só vou comer o meu sorvete! Pelo menos o cheiro é bom! Eu não consigo! Não consigo comer esse sorvete! Veja! Eu tenho uma solução! Estes óculos de sol rosa devem ajudar! Agora o sorvete é rosa! Parece uma delícia! Agora que é rosa eu posso comer! É hora de abrir meus globos! É macio! E delicioso também! Espere! Tem algo estranho acontecendo! Fiquei enorme! Ai! Fiquei enorme! Nossa! Eu posso ver tudo daqui de cima! Acho que ela saiu! Incrível! Eu fiquei tão grande que estou de pé sobre o planeta todo! Vamos abrir juntas! Não sei se tive sorte dessa vez! Não é justo! Você ganhou uma máquina inteira de balas! Sim! Ganhei! Hora de girar a alavanca! Veja! Duas balinhas! Só pra mim! Muito bom! Vou comer mais uma! E outra! E mais outra! Essa bala parece estar deliciosa! Me dá uma! Ah! Tá chovendo? Aqui dentro? Eita! Você tá pavando tudo! Já que quer tanto uma bala, pode pegar! Mas elas têm um preço! Tem que pagar! Ah! Claro! Aqui está! Vou colocar a moeda dentro da abertura! E pronto! Pode pegar suas balas! Hum! Valeu a pena gastar meu dinheirinho! Ai! Quase esqueci dos meus doces! Pra que serve essa colher? Ah! Entendi! Hora de mergulhar, colher! Vamos molhar bem! E agora é hora de dar um mergulho aqui! Veja só isso! Que cobertura linda! Hora de devorar! Uau! Que coisa boa! Ei! Ei! Me dá um pedacinho pra provar? Claro! Toma! Fique à vontade! Ok! Então vou despejar essa cauda! E agora é a vez do granulado! Hum! Acho que não! Tenho uma ideia melhor! Prefiro bem mais granulados amarelos! Lá vamos nós! Hum! Você tinha razão! É delicioso! Posso abrir o meu primeiro? Por favorzinho! Deixa! Ok! Que seja! Vai em frente! Oh! Que isso! Parece delicioso! Adoro chocolate! Principalmente quando é chocolate dourado! Tá muito gostoso! Vou comer tudo agora mesmo! Ah! Tô sentindo uma coisa estranha! Ai meu Deus! Olha só! Você tá se transformando! Tô com medo de olhar! Uma cauda! Uma cauda de peixe! Eu tenho uma cauda de peixe! Sou uma sereia! Eu sempre quis ser uma sereia! Uau! Que legal! Você ficou linda de sereia! Veja só minhas escamas douradas e brilhantes! São maravilhosas! E são macias também! Sua cauda é linda! Sabe de uma coisa? Isso pede algumas fotos! Ok! Sorria! Você não perde nada para a pequena sereia! Ficaram ótimas! Suas redes sociais vão bombar! Ai! Ficaram lindas! Obrigada, amiga! Ei! Eu ainda preciso ver o que tenho aqui! Oh! Ganhei o mesmo doce! Calda de sereia? Aqui vou eu! Mal posso esperar para eu ter a minha cauda! Ah! Ainda estou com pernas e pés! Quanto tempo será que minha cauda vai levar para chegar? Peraí! Senti alguma coisa! Ei! Ei! Tem uma cauda de peixe dentro da minha boca! Tem um peixe inteiro dentro da minha boca! Eca! Eu só queria ser uma sereia! Que nojo! E não é justo! Diga X! Eu começo dessa vez! Ah! Veja! Que bonito! É um rolo! Vou dar uma mordida! Antes vou desenrolar ele todinho! Nossa! É super longo, hein? É melhor eu comer a partir dessa ponta aqui! Não acaba nunca! Ei! Que raios! Isso já é perto o suficiente! Desculpa! É que parecia muito bom! Tão saboroso! Tão saboroso! Hum! Batom doce! Tem um cheiro frutado! Uau! Ei! O gosto é tão bom! Ai! O cheirinho é ótimo! Ei! Tive uma ideia! Deixa eu colocar em você! Com certeza! Bora! Ela não vai saber o que atingiu! Um pouco de corante alimentício e... Opa! É melhor esconder as evidências! Certo! Firme! Uhul! Tá funcionando perfeitamente! Hum! Acho que posso fazer ainda melhor! Só preciso de mais um pouco de corante alimentício! Vou acrescentar o vermelho nos lábios dela! E depois o azul por fora! Ficou ridículo! Ei! Terminei! Ei! Acorde! Uau! Que soneca gostosa! Espere até ver seu novo visual! Hã? O que é isso? Porque eu amei perdidamente! Você é uma ótima amiga! Muitíssimo obrigada! Lizzy! Olha só essa mágica! Muito legal, não? Espero que tenha um gosto tão bom quanto parece! Você tem que arrancar os pedaços! É um bolo de algodão doce! Isso é bem esquisito! Ei! Ganhamos bebidas também? Devemos fazer isso? Com certeza! Algodão doce se dissolve em líquido, não? Veja só! Tá desaparecendo completamente! Eu tenho que fazer isso também! E aqui vai! Eu tenho que experimentar isso! Espere! Sua bebida não tá pronta! Lizzy! Não! O que? É mais divertido com isso! Um brinde a mais cores na vida! Eu concordo! Abra aí, Sarah! Abra o seu! O meu é vermelho! Não é simplesmente lindo? Certamente vamos precisar disso aqui! Preparar! Apontar! Avançar! Quem precisa de pão quando se pode comer essas delícias de colher? Não se esqueça de respirar, Sarah! Eu prefiro bocadas monstruosas! Ou seja, do tamanho que eu posso enfiar na boca! Opa! Tô ficando satisfeita! Não tenho dúvidas! Espere! Por que desperdiçar essas cores lindas? É hora de colocar nossos chapéus de criatividade e canalizar a artista interior que existe em cada uma de nós! Hum! Vamos analisar as proporções! Eu pinto com o coração! Tudo bem! Vamos ver! E essa daí sou eu? Uau! Elas são parecidas conosco! Se você diz... Alguém tem feito o dever de casa da aula de arte! A arte é subjetiva, não é mesmo? Último desafio! Último desafio! Vamos abrir juntas! Ai! Um ovo dourado! O gosto é maravilhoso! É sério! Tá muito bom! Uau! Você comeu rápido, hein? Bem, acho que é a minha vez! Tá balançando! Meu prato tá balançando! O que está acontecendo? Tá tudo tremendo! Tente parar! Talvez seja melhor abrir e ver o que está acontecendo aí! Opa! Mais dois ovos! Sim! Agora tenho mais pra comer! Talvez eles estejam se multiplicando! Funcionou! Tenho ainda mais agora! Eles dobram de quantidade a cada vez! Peraí! Faça mais então! Tá legal! Mas já tô ficando com fome! Um ovo comum? Isso é culpa sua! Por favor! Vamos soltar os ovos dourados! Piorou! É! Parece que você deu azar dessa vez! Hora de comer meu ovo! Abra o seu primeiro! Que tal abrirmos juntas? Ah! Um cacto rosa! É pra comer? Uh! Não é tão pontudo! E eu com certeza sei como me livrar dos espinhos indesejáveis! Hora de arrancá-los! Um daqui... Mais outro ali... E o último! Pronto! Hum! É um cupcake! Vamos prová-lo! Hora de devorar com uma bocada! Delícia! Vou comer tudinho! Isso parece muito bom! Hora do meu! Au! Quê? O meu é super afiado! Talvez eu possa só arrancá-los! Não! Não deu! Tenho que pensar em algo mais! Hum! Talvez esse canudo resolva! Vamos ver o que eu consigo! Quem diria que suco de cacto dourado era tão refrescante! Chega de bateria! Hora de abrir! É um incrível bolo de goma! Olha que gelatinoso ele é! Uau! Que enorme! Como assim tudo que eu ganhei foi uma banana? Tem algo estranho com essa casca! Uau! Ela está cheia de balinhas gelatinosas de banana! Um monte delicioso delas! Não vejo a hora de devorar! Elas são tão reluzentes! Espero que sejam boas! Ah, sim! São bem boas! Boing, boing! É como um bolo de noiva gelatinoso! Ah! Um dia eu serei uma linda noiva! Esse vestido é perfeito! E o meu bolo de noiva de gelatina está aqui também! Bem, como é o dia do meu casamento, acho que posso me jogar! Ah! O quê? Não! Por que eu estou me caçando com um macaco? Uau! Aquele devoneio saiu do controle! Mas o bom é que foi tudo na minha imaginação! Ah! Um macaco comendo bananas! Certo! Vamos começar juntas! Olha esses lindos morangos! São absolutamente perfeitos! E eu tenho um molho de chocolate azul! É hora de provar! Já sei que vou amar esse desafio! Aqui vou eu! Hum! É delicioso e suculento! Uau! O que aconteceu comigo? Me transformei em uma fada princesa! Uau! Olha suas asas! São espetaculares! Eu tenho que provar o meu agora! Eu vou ser o noite! Espere um segundo! Vou usar esse canudo! E vou retirar o raminho! Sim! Agora vou usar essa seringa! Vou enchê-la com chocolate vermelho! E agora posso rechear o morango! Aqui vamos nós! Hora de comer! Sim! É uma delícia! Bem como você disse! Socorro! O que aconteceu comigo? Você é uma espécie de abominável homem das neves pop-it! Pop-it? Ei! Aperte! Que divertido! Isso para as cócegas! Você tem alguns na cabeça também! Ai! Está tão quente aqui! Não! Minha bebida acabou também! Bem! Temos que continuar com isso! Minha nossa! Sim! Bebidas geladas! Exatamente o que precisamos! É tão refrescante! Vou usar no canudo! Hum! Tem um gostinho tão bom! Preciso pegar o último golinho! Ah! Agora até a última gota! Eu ainda estou com sede! A bebida dela está sobrando quase toda! Ainda bem que o meu canudo é bem comprido! Ah! Ela está se mexendo! É melhor esperar! Só mais um pouquinho! Ah! Isso é difícil! Sim! Coloquei na garrafa! É só começar a beber! Ei! Que raiz está acontecendo? Ladra de refrigerante! Pare agora mesmo! Já chega! Você bebeu quase tudo! Só um pouco mais! Você é inacreditável! Não dá pra acreditar! Tudo bem! Vixe! Pare! Vamos apostar? Tesouro vence o papel! O que significa que eu começo? Minha fruta preferida! Olha só essas belezuras fresquinhas! E pra mim? Morango de dar água na boca! Que tal esse vermelho rubi? Não tão rápido! Oi! Gostou das minhas mãozinhas? Muito bem! Vamos tornar as coisas mais interessantes! Me pegou com a mão na massa! Sacou? Valendo! Três! Dois! Um! Já! Comece a trabalhar dedos minúsculos! Vamos lá! Hum! Cuidado! Vamos ver! Segure um pouco mais! Essas coisas são difíceis de usar! Vamos! Zara! Como você fez isso? Mãos firmes, Zora! Eu também tenho mãos firmes, tá vendo? Não podem ganhar da verdadeira! Seja como for, eu ainda ganhei essa rodada! Três! Dois! Um! Ha! Quero ver você conseguir! É tão fraquinha! Olha só! Balas azedas e tóxicas? Sem problema! Vou começar com uma! Parece inofensiva, né? Hum! Interessante! Não sei qual é a surpresa disso aqui! Tem certeza de que quer fazer isso? Hum! É uma festa dentro da boca! Oh! Tô me sentindo estranho! Opa! Essa coisa me deu poderes! O que você vai fazer? O que eu posso fazer com visão a laser? Marshmallows assados! Que tal? Isso é incrível! O que será que eu tenho? A mesma coisa! Mas a minha é verde! Não vou mais perder tempo! Hum! Docinhas! Estão quase prontos! Já estão derretendo! Guardam pra mim, Thomas? Vamos agitar as coisas! Quente! 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 Hum! Hã? Isso é brócolis? Que nojo! Como isso foi parar aqui, Tina? Que foi? Sei lá! Muitas coisas podem acontecer em um piscar de olhos! Nem pensar, cara! Ok! Quem conseguir tocar o nariz será a primeira! Lá vou eu! Sim! Ganhei! Eu nem sei como errei meu próprio nariz! Nossa! Olha que pizza incrível! Deve estar ótima! E está! Que delícia! Caramba! Pra onde ela foi? Sarah? Cadê você? Não me abandone! Uau! Fui teletransportada pra Itália! Uh! Minha deliciosa pizza está aqui também! Ah! E está ainda mais saborosa aqui! Ah! E o refrigerante também! Emma? O que você está fazendo no meu copo? Peraí! Devo estar imaginando coisas! Ufa! Isso teria sido estranho! Bem! Hora de comer essa pizza! Pizza e refri são a melhor combinação! Sarah! Sarah! Como você pôde me abandonar? Sarah! Sarah! Onde você está? Você voltou! Graças a Deus! Não, não! Tudo bem! É melhor ver o que tem no seu prato! Uau! Olha todos esses doces lindos! E eles são a cobertura de um bolo! Tô super animada pra provar! Hum! Delicioso! E lá vai ela também! Agora posso finalmente comer minha pizza em paz! Me leve de volta à Itália, pizza! Uau! Onde estou? No topo de uma montanha? Tá tão frio! Olá! Tem alguém aí? Sim! Funcionou! Restou de volta à minha mesa! O que são esses? Apenas minha imaginação! Uni, duni, te! Uhul! Ganhei! Aqui vou eu! Uau! Uma bebida amarela! Espera! Alguma coisa não está certa! Isso não é uma bebida! É uma goma! Ai! Que legal! Posso provar? Por favor! Uau! Calma aí! Eu não experimentei ainda! Hum! Tão gelatinosa! Uau! O sabor é tão bom! Eu estou com inveja! Ainda está comendo isso? Está demorando tanto! Eu estou com tanta fome! Esse deve ser o pior dia de todos! Estou tão cansada! Estava tão bom! Aqui está! Ei! Está dormindo? Hã? Ela deve ter ficado sem energia! Hã? Talvez eu devesse tirar a tampa dela! Ah! Ela ganhou uma maquininha de doces! Eu não me importo se eu mexer nela! Ela é tão bonitinha e pequenininha! Aposto que esse combustível doce vai deixá-la ligada e ativa! Uou! Me sinto muito melhor agora! Uhul! O combustível doce funcionou! Uau! Ela está realmente dando tudo de si! Tenho um bom pressentimento sobre essa! Uau! Olha essa pimenta azul! Será que é super picante? Com certeza é saborosa! Quem come pimenta assim? Pelo menos a minha parece normal! Mas eu não quero comer assim! Eu sou como um dragão cuspidor de fogo! Ei! Você se importa? Está com medo de um pouquinho de calor? Sim! Para com isso! Eu também posso usar o fogo! É hora de cozinhar! Uau! Parece bem gostoso! Parece que está pronto! Como eu poderia comer sem um pãozinho? Entra aí, salsichinha! E um pouco de mostarda por cima! De repente a pimenta não parece tão ruim assim! Ah! Sara? Está ardendo muito! Tudo bem! Eu vou te ajudar! Abra o bocão! Chega de cuspir fogo para você! Agora... Onde eu estava? Eu vou primeiro! Uau! Palitos azedinhos! Já estou com água na boca! Quero ver o nível de acidez dessas coisinhas! Você sabe que só gosto de coisas verdes, né? Mais para mim, então! Hum! Oh-oh! O que aconteceu com a minha língua? Está tudo bem aí? Está tudo sob controle! Está melhorando! Opa! Isso foi incrível! Hora da festa! Está maluco? Sua boca é grande assim? Ah! Isso foi incrível! Não sei se foi uma boa ideia! Ah! 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 Brrrr! Oh! Essas coisas são poderosas, cara! Acho que é a minha vez! Ei! O que será que esse pequeno ET faz? Ele é tão fofinho! Já sei! Ei, Thomas! Olá, Terráquio! Vim de Marte em missão de paz! Peraí! O que será que isso significa? Deixa pra lá! Parece que tem doce aqui dentro! Tem certeza de que vai comer isso? Mas é claro! Está tão cheiroso! É gostoso demais! Tem alguma coisa errada! Não estou gostando! Gina, o que está acontecendo com você? Por favor, não me machuque! Isso aconteceu de verdade? O que você fez com a minha amiga? Fique quietinho aqui, ok? Não quero chegar perto dessa coisa! Oba! Hora de começar! Uau! Uma boquinha dourada e outra rosa! A minha é tão brilhante! Eu amei! Ei! Olha pra mim! Uau! Ela mudou a cor dos seus lábios! Hã? Como assim? Incrível! Tão brilhante e reluzente! E tem um cheiro bom também! Vou dar uma mordida! Sim! Definitivamente é melhor do que muitos doces por aí! Hora de ver se a minha tem os mesmos poderes! Que legal, hein? Espera! Algo não está certo! Ah! Meus lábios estão colados! Fala sério! Solta! Não! Está totalmente colada nos meus lábios! Beleza! Hora de ajudar! Aqui vou eu! Uau! Está muito colada mesmo! Fala sério, boquinha! Solta os lábios dela! Você conseguiu! Estou livre! Que alívio! De qualquer forma, aqui está a sua boquinha! Oh! Não! Obrigada! Eu vou deixar pra lá! O que será que tem aqui? Uau! Só tem uma coisa a fazer aqui! Primeiro fio de macarrão! Lá vamos nós! Hum! Que comida deliciosa! É só continuar sugando! Hum! Vamos colocar tudo isso na boca logo! Hum! Já ouviu falar em garfo, Naomi! Essa bagunça valeu muito a pena! O que foi? Só estou olhando! Nada demais! Ah! Agora é a minha vez! Vamos ver! Tem muitas coisas aqui! Uau! Vou comer tudinho! Eles são uma gracinha! E o cheiro é fantástico! Hum! Quase derrete na boca! Lá vem a primeira bola, amigos! Não vou esperar essa coisa! Já sei como impressioná-la! Segurem seus sapéus, minha gente! Lá vem uma bola gigante! Emma? Não! Estou toda grudenta! Como vou tirar isso do meu cabelo agora? Posso provar um? O que é que ela está assistindo? Ai meu Deus! Esse é tão engraçado! Ele é hilário! Bem, enquanto ela está assistindo, vou abrir o meu! Uh! Refri de morango e banana! Vou provar! Ei! Olha o que eu tenho! Bem! Você está perdendo! Eu vou provar! Olá, minha linda! Essas flores são pra você! Hã? O quê? De onde ele veio? Muito obrigada! Não acredito! Eu também quero um príncipe! Sim! Certo! Eu também tenho um refrigerante do amor! É melhor retocar o batom antes que meu príncipe chegue! Eu tenho que estar no meu melhor! Pronto! Perfeito! Meu cabelo está bom? Ok! É hora de abrir esse refri! Aqui vou eu! É hora de conhecer minha alma gêmea! Olá! Príncipe! Hã? O que é isso? Um bolo? Eu não quero um bolo! Quero um príncipe! Uou! Esse bolo parece delicioso! Fico imaginando o sabor! Quer experimentar meu bolo, príncipe? Vem! Terá que me seguir se quiser! Ah! Você me dá licença por um momento? Só um segundinho! Eu volto já já! Olá, donzela! Você se importa se aprovar? Hum! Esse bolo é espetacular! Francamente! Eu roubou meu príncipe com aquele bolo! Não é justo! Você não pode simplesmente roubar o prêmio de outra pessoa! Olá, minha linda! Ah! Entendi! Ei! Você pode me fazer um favor? Ei! Ouvi dizer que tem um bolo aqui! Ah! Espere! Outro príncipe? Como assim? Uau! Esse bolo está ótimo! É hora de mais outro príncipe! Hã? Tudo bem! Olá, minha linda donzela! Você disse bolo? Sim! Se é isso que você quer! Isso certamente vai lhe ensinar uma lição! Eles comeram o meu bolo inteiro! Eu nem pude experimentar! Ah! Ela teve o que merecia! E pelo menos eu ganhei este lindo buquê! Pedra, papel, tesoura! Pra ver quem abre primeiro! Ganhei! Ah! Tudo bem! Você primeiro! Uhul! Obrigada! Uma bebida super bacana! Coisa boa! Porque eu estou com sede! Ah! Deliciosa! E mata a sede! Tive uma ótima ideia! Olha o que acontece com esse palito! Uau! Como você está fazendo isso? Fica só olhando! Quase pronto! Tcharam! Eu transformei em um pirulito! Isso é incrível! Você faz mágica! Ei! Você devia abrir o seu agora! Ah! Sim! Você tem razão! Ah! Não! Cuidado! Isso vai explodir! Ah! Estamos caindo! Não parece que explodiu! Como você acha? Embora ainda pareça assustador! Acho que é melhor eu puxar o pino! Uhul! Uhul! Não explodiu! Agora dá pra borrifar! Hum! É bom! Bom pra você, eu acho! Agora, onde foi parar meu pirulito? Não! Não! Está totalmente arruinado! Que chatice! Ah! Mas eu ainda tenho minha bebida! Posso abrir o meu primeiro? Tá legal! Guerra de polegares pra decidir quem começa! Ah! Te peguei! Eu sou a vencedora! Vermelho é melhor! Aqui vou eu! Ah! Meu! Que jazzo! Ah! É uma caveira! Uma caveira vermelha assustadora! Espere! Deixa eu ver melhor! Talvez eu devesse cheirar! Oh! Já sei! É uma caveira gelatinosa! Eu realmente amo gomas! Crânios não são assustadores quando são de goma! Vou dar uma mordida! Aqui vou eu! Hum! Tem sabor de cereja! Não sei! Ainda parece assustador pra mim! Eu vou ver o que há sob essa tampa! Não pode ser! Um ônibus de três andares! Olha que coisa legal! Vamos abrir e ver o que tem dentro! Uh! Um raio de goma! Esse é roxo! Aposto que tem um gostinho bom! Vou provar! Hum! Sim! É ótimo! Uau! Veja isso! Ganhei uma varinha e uma capa! Uh! Que legal! Deixa eu comer um pouco! De jeito nenhum! Tira a mão daí! Isso mesmo! Bem devagar! É hora de comer minhas gomas! São tão boas! Que delícia! Isso foi super satisfatório! É! Melhor deixá-la voltar à velocidade normal! Haha! Venham pra mim, gominhas! Peraí! O quê? Como você comeu tudo tão rápido? Bem, tanto faz! Eu ainda tenho meu crânio! Você primeiro, Emma! Isso é o que estou pensando? Sim! É isso mesmo! Um vaso sanitário! Não é verdade! O cheiro é muito bom! Acho que é assim que se come! Hum! Tem gostinho de fruta e é azedinho! O que será que eu ganhei? Esse é o maior olho que eu já vi! Emma! Olha isso! Ele está olhando para mim! Você vai comer essa coisa? Que nojo! Coragem, Naomi! Vou ter que sugar esse olho! E agora ou nunca! Na verdade, é muito bom! Agora consigo enxergar tudo com mais clareza! Naomi! Estou me sentindo bem melhor! Acho que ela está possuída! Eu primeiro, por favor! Obrigada! O que é isso? Parece super azedo! Eu serei a juíza! Isso! Vale a pena, certo? Como as pessoas comem essas coisas? Seu rosto! Tão dramático! Agora está doce! Nada mal! Emma! Cadê o seu autocontrole? Que viagem! Eu quero fazer isso de novo! Posso abrir o meu agora! Tcharam! Que macaquinho adorável! E ele está se divertindo também! Mas eu estou mais animada com os doces! Qual será o sabor? Vou experimentar todos! Tcharam! Meus povos tímpanos! Meus povos tímpanos! Meus povos tímpanos! Aqui vou eu! Quê? Por que não tem nada? Uou! Aqui está! Olha! É uma caixa de bombons lindos! Uau! Esse é ótimo! Acho que vou experimentar esse primeiro! É tão lindo! Eu nem sei por onde começar! Um em cada mão! Perfeito! Uau! Está indo meio rápido, não acha? Prefiro ir no meu tempo e saborear cada um! O que será que acontece se eu combinar os dois? Ei! Esse aí é meu! Põe de volta! Ai! Esse é meu! Ótimo! Então eu vou pegar um dos seus! E agora! Gostou? Eu vou comer o seu também! Ah! De jeito nenhum! Sua ladra! Eu posso comer ainda mais! Quer ver? Vou pegar esse! E esse! Espera aí! Tem algo acontecendo! Minha pele! O que está acontecendo com a minha pele? A minha também! Os bombons! Deve ser por causa dos bombons! Sobrou um pra cada um! Talvez eles vão resolver isso! Ah! Assim é muito melhor! De volta ao normal! Ufa! Essa foi por pouco! Vamos fechar essa caixa, né? Para agora mesmo! Eu tenho dados! Vamos ver quem abre primeiro! Uou! Quatro contra dois! Eu ganhei! O quê? Um tênis? Por que me deram isso? Bem, talvez seja comestível! Vou cheirar! Eca! Não é comida! E não é do meu tamanho! Você quer esse sapato? Esse é o pior de todos! O que foi isso? Tá legal! Vou ser corajosa e verificar! Ei! O sapato se transformou! Virou um doce! Isso é muito melhor! Aposto que é delicioso! E sim! Tem gostinho de morango! E também tem um confeito para mergulhar! Vou apenas tocar com a ponta dos pés! E será que isso vai mudar o sabor? Ficou ainda melhor! Legal! Espero ter um pirulito também! O que é isso? Uma água viva? Parece que essa água viva é de goma! Acho que posso provar então! Eu gosto da cor! E do cheiro também! Tudo bem! Vou provar! É muito bom! Melhor do que bom, na verdade! Ai meu Deus! Estou no oceano! Olha só todas essas águas vivas! São tão fofas! Elas estão desaparecendo! O que ela está fazendo aí? Que seja! Eu tenho meu pirulito e os confeitos! Lá vamos nós! Ei! Vamos continuar? Você não pode parar, Thomas! É um jogo! Opa! Nunca vi nada parecido antes! Mas acho que sei o que fazer! Nham! Gostou dos meus dentes novos? Thomas! Gostou da minha cara nova? Que ridículo! Que ridículo! Isso sim foi engraçado! Tô bem! Ainda tenho meus dentes! Isso vai doer amanhã! Agora quero ver o que eu ganhei! Olha que coisa maluca! É como uma mamadeira! Frutas vermelhas! Minhas preferidas! E essas coisinhas aceitinhas aqui? Vou mergulhar! Pensa numa explosão de açúcar! Eu nasci pra isso! Hum! Bom demais! Bom demais! Você tá parecendo um bebezão! Eu tava brincando! Quero minha mamãe! É bem melhor! Os bebês são carentes, hein? Ok! Eu começo! Nossa! É a maçã roxa mais perfeita! Eu nem sabia que existiam maçãs dessa cor! É hora de provar! Uau! Uau! É tão suculenta e crocante! Será que esse é o gosto da maçã da Branca de Neve? Tudo bem! É hora de ver qual de nós consegue acordá-la! Uau! Ela é tão bonita! Como as flores da primavera! Ai meu Deus! Aí vem o beijo! Não! Não! Nada de acordar pra esse beijo! Tudo bem! Saia do caminho e deixe-nos tentar! Olá, donzela adormecida! Prepare-se para despertar com o meu beijo! Tá tudo bem aí? Ei! Acorda! Tudo bem! Tanto faz! É hora de ver o que eu ganhei! Espere! O quê? Ela tem uma linda maçã e eu ganhei um olho e um palito? Ei, Wendy! Preciso de você aqui! Droga! Ela está pior ainda! Ele piscou pra mim! Ai, eu já sei o que fazer! Vamos acrescentar os cílios! Você está tão bonito agora! Ai, isso me deu uma ótima ideia! Aqui vamos nós! Aí vem meu próximo beijo de príncipe! Ei! Acorde! Espere! O quê? Ah! Ótimo trabalho, senhor olho! Agora vamos ver qual o seu gosto! Hum! Parece uva! Nham! Ei! Envie boas vibrações pra essa coisa aqui! Uau! Nunca vi um donut tão grande! É maior que a minha cabeça! Ah... Onde isso começa? Isso funciona! Hum! Metilo! Tão bom! Eu não consigo parar! É tão doce e delicioso! Hum! Eu poderia comer isso todos os dias! Uau! Isso foi uma jornada! Aham! Eu nunca vi nada igual! E pra mim? Ursinhos de marshmallows! Isso vai ser bom! É tão pegajoso! Na verdade! Tenho uma ideia melhor! Desculpa! Olha só eles todos alinhados! E são todos pra mim! Só preciso de um pouco disso! Ah sim! Vou derramar aqui! Até parece uma cachoeira de mel! Agora meu estômago está realmente roncando! Hum! É tão fofo e doce! Ei! Pode abrir! Ok! Isso é incrível! Veja todos esses granulados! E tem mais bolinhas de goma do que consigo contar! Segura pra mim? Vou espalhar esses granulados! Ah sim! Posso passar as bolinhas de goma neles! Vai com tudo, amiga! Que combo rosa delicioso! Ainda bem que tem muitos! Hum! Tá super docinho! Queria ter um também! Talvez eu tenha! Ou talvez até melhor! Ai! Parece uma pedra de tão duro! Toma! Tenho o suficiente pra dividir! Isso vai me fazer sentir melhor! Te entendo, amiga! Mas o que é isso afinal? Não é comida! São bolhas de sabão! Ei, Naomi! Tome! Opa! São bolhas de sabão? Continue fazendo, Emma! São tão lindas! Quero estourar todas! Posso tentar agora? Um, dois, três... Sopra! Isso é melhor que comer! Espere! Eu vou fazer um nido-nitê! Confere só! Eu ganhei! Lixo tóxico! O quê? Ah! É doce e azedo! Eu amo isso! Parece tão bom! Eu me pergunto se é muito azedo! É hora de descobrir! Uou! É super azedo! E tão bom! Eu vou comer todos de uma vez! Isso vai ser épico! Oh, não! Você está bem? Uou! Que emoção! Espero ter algo tão legal assim! Não! Só vou topar de volta! O que aconteceu? Está tudo bem? É ruim! É muito, muito ruim! Eu vou te mostrar! Não! Feche isso imediatamente! Um momento! Eu volto já já! Ok! Agora estou pronta para lidar com essa aranha! Abra! Estou pronta! Ei! Espere um segundo! Não acho que seja uma aranha de verdade! Ah! Você tem razão! É uma aranha de goma! É uma aranha de goma! É cheiro de uva! Espero que tenha um gosto tão bom quanto o cheiro! É verdade! É muito bom! Uou! Algo está acontecendo! Acho que tenho poderes de teia de aranha! Uou! Não acredito! Isso é incrível! Sim! Eu sou a rainha aranha! Opa! Desculpe! Você está me zoando? É... Acho que me empolguei um pouquinho demais! Posso, por favor, começar dessa vez? Está legal! Tudo bem! Eu ganhei um jacaré! Gosto de um bom come-come! Ele tem uma boa mandíbula! Sim! É muito legal! Espere! Não! Não se atreva! Ah! Me atrevo sim! Pare! Pare de tentar me morder! Ai! Você está me deixando furiosa! Uau! Ok! Desculpe, come-come! Deixa ela pra lá! Vamos experimentar esses doces! Boa pegada! É hora de provar! Ah! Sim! Já posso dizer que isso é super macio! Esse doce é muito, muito bom! Abre o seu agora! Que? Um bule e um pouco de folhas soltas pra fazer chá? Quer dizer... Tudo bem, eu acho! Mas não é um doce! Uh! Mudei de ideia! O cheiro é delicioso! É hora de preparar um chá! Vou adicionar algumas folhas no coador! E agora eu só tenho que deixar descansar! Isso vai ficar bom! Ok! Esperar o chá curtir é muito chato! Eu não acredito que ele a deixou! Ainda não está pronto? Acho que está! Certo! Minha xícara está pronta! Olha só essa cor! É completamente roxo e lindo! Não cheira tão bem quanto o chá seco! É horrível! Realmente horrível! Você cuspiu chá por tudo! Ah, nem bem! Por que você não estufa mais o rosto? Você ou eu? Tudo com você, garota! Tcharam! Parece uma pasta de dentes! E vem com uma escova também! Mas algo me diz que esse gosto é muito melhor do que o normal! Oh! Uma delícia cítrica! Uma boca limpa é uma boca feliz! Igualzinho ao que eu faço em casa! Parece bom pra mim! Oh! Eu sinto que está funcionando! Como eles estão? Veja só como brilham! Uau! Obrigada, garota! Chega de escovação! E agora é só comer! Minha vez! Estou tão animada! Nunca diga não a um pouco de autocuidado! Pele lisa? Aí vou eu! Acho que essa é a maneira certa! Legal, hein? Isso é de uva? Eu acho que essa coisa é comestível! E o gosto é mesmo ótimo! Última mordida! Gostoso! O que é de errado com o seu rosto? Talvez você dê você a olhar no espelho! Uau! Você acha que é permanente? Socorro! Ei! Eu começo dessa vez! Ah! Ah! Um cupcake cheio de olhos! Por que eu continuo ganhando coisas com olhos? Eu não sei quanto a isso! Opa! Ok! Acho que são balas! Ah! O cheiro é tão bom! Agora fiquei animada! Bem, tá legal! O que seja! Eu vou ver o que eu ganhei! Uau! Eu tenho um pirulito de soco! Ei! Espere um segundo! Eu acho que não tá funcionando! Ela foi nocauteada pelo próprio doce! Senhorita, eu tenho medo de olhos doces! Sim, bem! Falando em olhos doces... Uhul! Agora é minha chance! Um soco de cupcake! Que delícia! Tá brincando! Você está animadinha demais! Ei! Olha! É bala! E é uma delícia! Essa rodada foi ótima!